A paz do Senhor, muito bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso momento de leitura da Palavra de Deus desta segunda-feira, que bom ter você aqui para juntos lermos a Bíblia Ela é a Palavra de Deus, ela enche a nossa alma Nós precisamos conhecer a Bíblia, ok? Porque nós precisamos conhecer a Bíblia Você precisa conhecer a Bíblia, eu preciso conhecer a Bíblia E ao conhecer a Bíblia, nós teremos a oportunidade de praticar os ensinos, os mandamentos da Palavra de Deus E assim sermos muito abençoados E termos mais sabedoria para viver o nosso dia a dia Tudo que eu e você precisamos é conhecer a revelação de Deus através da sua Palavra Vamos juntos? Vamos continuar na nossa leitura no livro dos Salmos Hoje nós vamos ler três Salmos O 67, o 68 e o 69 E que Deus nos abençoe, que seja uma leitura assim espetacular E eu peço em nome de Jesus Que o Espírito Santo de Deus te visite agora com poder, com graça, com unção E que você seja impactado Minha irmã, você seja impactada nessa leitura Em nome do Senhor Jesus Ontem, no culto da manhã aqui na igreja Tivemos uma ministração abençoada pelo pastor Paulinho Um amigo nosso aqui de uma cidade próxima, Nindaiatuba E antes do culto, ali eu estava conversando com minha irmã E ela falava como está sendo precioso para ela conhecer as Escrituras Pela primeira vez, dessa forma, com alguém motivando Com alguém dando força, com alguém chamando Vamos lá, vamos juntos, tal Eis o trabalho aqui do canal Vida Abundante Se inscreva, faça parte do nosso canal Se envolva aqui com a gente Porque aqui tem muito conteúdo gratuito e maravilhoso Da parte do nosso Deus para nós Que Deus seja misericordioso e nos abençoe Que a luz do seu rosto brilhe sobre nós Que teus caminhos sejam conhecidos em toda a terra E tua salvação entre as nações de toda parte Que os povos te louvem, ó Senhor, ó Deus Sim, que todos os povos te louvem Que o mundo inteiro cante de alegria Pois governas os povos com justiça E guias as nações de toda a terra Que os povos te louvem, ó Deus Sim, que todos os povos te louvem Então, a terra dará suas colheitas E Deus, o nosso Deus, nos abençoará ricamente Sim, Deus nos abençoará E todos os habitantes da terra o temerão Salmo de número 68, diz assim Levanta-te, ó Deus, e dispersa teus inimigos Fujam de ti todos os que te odeiam Sopra-os para longe como fumaça E derrete-os como cera no fogo Que os perversos sejam destruídos na presença de Deus Que os justos, porém, se alegrem Exultem na presença de Deus Sejam cheios de alegria Cantem louvores a Deus e a seu nome Exaltem aquele que cavalga ou que cavalga sobre as nuvens Seu nome é Senhor Alegrem-se em sua presença Pais dos órfãos, defensor das viúvas Esse é Deus, cuja habitação é santa Dá, Deus, uma família aos que vivem sós Liberta os presos e os faz prosperar Os rebeldes, porém, ele faz morar em terra árida Ó Deus, quando conduziste teu povo Quando marchaste através do deserto A terra tremeu E o céu derramou chuva Diante de ti, o Deus do Sinai Diante de ti, o Deus de Israel Enviaste chuvas, ó Deus Para refrescar a terra exausta Ali teu povo Se estabeleceu E com farta colheita, ó Deus Proveste aos necessitados O Senhor dá a ordem E um grande exército traz boas notícias Reis inimigos e seus exércitos fogem Enquanto as mulheres repartem em casa os despojos Mesmo os que vivem entre os currais de ovelhas Encontraram pombas com asas de prata e penas de ouro O Todo-Poderoso dispersou os reis Como uma tempestade de neve sobre o monte Zalmão Os montes de Bazã são majestosos Com cumes altos que chegam até o céu Ó montes elevados Porque olham com inveja para o monte Sião Onde Deus escolheu para habitar Onde o Senhor habitará para sempre Onde o Senhor habitará para sempre Cercado de milhares de carruagens Cercado de milhares e milhares de carruagens O Senhor veio do monte Sinai para o seu santuário Quando subiste às alturas Levaste muitos prisioneiros Recebestes dádivas do povo Até mesmo dos que se rebelaram contra ti Agora o Senhor Deus viverá ali em nosso meio Louvado seja o Senhor Louvado seja Deus Deus, o nosso Salvador A cada dia Ele nos carrega em seus braços O nosso Deus é Deus que salva O Senhor soberano nos livra da morte Deus esmagará a cabeça de seus inimigos Esmagará o crânio dos que insistem em pecar O Senhor diz De bazão farei descer meus inimigos Das profundezas do mar Vejam De nada de touros no meio dos bezerros fracos Deus é poderosa troveja dos céus Anuncia a todos o poder de Deus Sua majestade está sobre o Israel Sua força é poderosa nos céus Deus é temível em seu santuário O Deus de Israel O Deus de Israel dá força e poder ao seu povo Louvado seja Deus Assim finaliza o Salmo 68 Salmo de número 69 Salva-me, ó Deus Pois tuas águas subiram até meu pescoço Afundo cada vez mais na lama E não tenho onde apoiar os pés Entrei em águas profundas E as correntezas me cobrem Estou exausto de tanto clamar Minha garganta está seca Meus olhos estão inchados de tanto chorar À espera de meu Deus Os que me odeiam sem razão São mais numerosos que os cabelos da minha cabeça Muitos inimigos tentam me destruir Com mentiras Exigem que eu devolvo o que não roubei Ó Deus, tu sabes como sou tolo É impossível esconder de ti meus pecados Não permitas que por minha causa Sejam envergonhados Os que em ti confiam Ó soberano Senhor dos exércitos Não deixes que por minha causa sejam humilhados Ó Deus de Israel Por tua causa suporto insultos Meu rosto está coberto de vergonha Até meus irmãos fingem não me conhecer Tratam-me como um desconhecido O zelo por tua causa me consome Os insultos dos que te insultam Caíram sobre mim Quando choro e jejum Eles zombam de mim Quando visto pano de saco Eles riem de mim Sou o assunto principal de suas conversas E os bêbados cantam a meu respeito Eu porém continuo orando a ti Senhor Na esperança de que desta vez Mostrarás teu favor Responde-me ó Deus Por teu grande amor Salva-me por tua fidelidade Livra-me do atoleiro Não permita que eu afunde ainda mais Salva-me dos que me odeiam Tira-me dessas águas profundas Não deixes que as correntezas me cubram Nem que as águas profundas me engulam Nem que a cova da morte me devore Responde as minhas orações Ó Senhor Pois teu nome é bom E o teu amor também é bom Cuida de mim Pois tua misericórdia é imensa Não te confundas Ou não te escondas de teu servo Responde-me sem demora Pois estou aflito Vem e resgata-me Livra-me de meus inimigos Tu sabes que sofro zombaria Vergonha e humilhação Vês tudo o que meus inimigos fazem Os insultos deles Me partiram o coração Estou desesperado Se ao menos alguém tivesse piedade de mim Quem dera viesse me consolar Em vez disso Põe veneno em minha comida Oferecem vinagre para matar minha sede Que a mesa farta deles se transforme em laço E que sua prosperidade se torne em armadilha Que seus olhos se escureçam para que não vejam E que seu corpo trema sem parar Derrama tua fura sobre eles Ó Senhor Consome-os com o ardor de tua ira Que as casas deles fiquem desoladas E que não reste ninguém em suas tendas Pois insultam aquele a quem castigaste Acrescentam dor aquele a quem feriste Amontoa uns sobre os outros Os pecados deles Não permitas que sejam absolvidos Apaga o nome deles do livro da vida Senhor Não deixe que eles sejam incluídos entre os justos Estou aflito e sofro Socorre-me ó Deus com tua salvação Então louvarei o nome de Deus com cânticos E exaltarei com ações de graças Por isso agrada ao Senhor Mais que sacrifícios de bois Mais que ofertas de touros Com chifres de cascos O que? Cantar, louvar, exaltar a Deus com ações de graças Os humildes verão Os humildes verão Deus agir e se alegrarão Anime-se Todos que buscam socorro em Deus Pois o Senhor ouve o clamor dos pobres Não despreza seu povo aprisionado Louvem nos céus e terra Os mares e tudo que neles se move Pois Deus salvará a Sião e reconstruirá as cidades de Judá Seu povo viverá ali e sua própria terra se estabelecerá Os descendentes dos que servem Que o servem herdarão a terra E os que o amam ali viverão em segurança Os descendentes dos que o servem herdarão a terra E os que o amam ali viverão em segurança Esta é a palavra de Deus para hoje meu povo Que Deus possa ter abençoado você nessa leitura Continue firme Deixe o seu like, o seu joinha Se inscreva no canal Vamos em frente Porque Deus tem o melhor para nós Nós encontramos o maior valor Que é Cristo o Senhor Vamos nos aprimorar Vamos nos dedicar Em conhecer aquele Que é o Senhor das nossas vidas O nosso Deus Deus te abençoe Fique em paz Em nome de Jesus Deus te abençoe Obrigado.